Com a esperança, louve a Deus Eu quero relembrar-te Eu quero relembrar-te, ó meu irmão Que o nosso Deus Que o nosso Deus ainda faz milagres Então vem, então vem Vem cantar louvores ao Senhor Antes de atravessar o mar Porque hoje o mar vai se abrir E você vai passar Então vem, então vem Vem cantar louvores ao Senhor Antes de atravessar o mar Porque hoje o mar vai se abrir E você vai passar Tudo Tudo que acontece é pela fé No reino de Deus No reino de Deus é sempre assim Quem tem fé Quem tem fé avança sem parar Sabe que a sua prova está no fim Sabe que a sua prova está no fim Vem profetizar seu amanhã Vem profetizar seu amanhã Venha sobre as águas caminhar Venha sobre as águas caminhar Venha pela fé agradecer Venha pela fé agradecer Tudo que o Senhor irá te dar Tudo que o Senhor irá te dar Tchau Tchau Amém.